E aí bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meus amigos Terça-feira, quarta-feira para vocês, tem uma quarta-feira abençoada tá? Uma terça-feira abençoada para mim também Eu vou sair agora, vou sair para a viagem Vou para a Flórida, destino Orlando E de Orlando eu tenho uma carga para pegar no Alabama Que vai voltar também para Kipomayne Essa carga já está comigo do Alabama Já há alguns dias Eu até quis mandar alguém que era para pegar ela Mas só que fiquei a olhar a carga para mim para voltar Se eu conseguir uma carga Uma das cargas que eu costumo pegar Naquela região lá de... Como é que é isso aí? De South North Carolina Então eu vou pedir para alguém pegar Se eu não conseguir, aí eu vou ter que buscar mesmo Porque de Orlando, de onde eu vou descarregar? Até onde eu vou carregar na região de Alabama Dá em torno aí de 400 mil É, é muita milha, anda vazio Mas não tem o que fazer, tá? A carga está a pagar mais ou menos Não tão bem, mas... Assim, assim, se eu conseguir alguma coisa É uma outra pessoa pegar Fechou, galera? Ah, ah O que é que vocês acham? Gilberto não tem que mandar para dentro, tá? Já estou a ver que a viagem vai ser anulada, tá, galera? Já estou a ver Já estava lá, já me deu a trabalhar o caminhão Mas estou aqui a tentar ver algumas coisinhas Possivelmente eu não vou conseguir terminar de resolver hoje Então se eu não terminar, a viagem também já era Deixa eu sair amanhã Ou depois da manhã, tá? Deixa eu mandar para dentro Esse Gilberto gosta muito de comer Acho que o Gilberto está a ficar doente O Gilberto está a comer pouco, tá? Ontem que deu 20 dólares Essa é a conta O Gilberto está a comer pouco Não acabei Esse aqui foi até muito Comer muito mais Agora esse aqui mesmo Só tirei um pouquinho ao redor dela E tá, tá Isso é um chá de camomila O bucho já está cheio, tá? Agora é só Não tem viagem hoje Não vou viajar, tá, galera? Negativo Brunão O trem, Bruno Brunão, o trem O trem O rapaz está aí bem relaxado, tá? Galera, aqui o trem ele carrega de tudo um pouco Agora você imagina Você dormia, eu vivo aqui Todo vídeo ouve esse barulho Galera, esse trem aqui é gigante, tá? Eu nem vou ficar aqui à espera dele Ele leva óleo diesel Leva cereais Leva também veículos Leva um montão de coisas aí Leva um montão de coisas Tudo armazenado no único trem Com vários vagões Tá, galera? Agora vou mandar bala Olha aí quem chegou Olha quem chegou Olha quem chegou A nave A nave Aí, Paulão, beleza? Paulão é o homem da dança agora Paulão agora se misturou a dança, tá? Olha quem chegou O homem da dancinha A dancinha aqui em cima A dança Aí, Ana O que que está gostando do menino, Ana? Adorei Agora o interior Gosto muito É isso Tá, galera Então a gente vai comer alguma coisa Depois vamos trocar uma ideia, tá? Fechou? Olha o caralho 2010, um carro velho É carro velho 2010, tá? Tá, tá, tá o quê, Paulo? Tá o quê? Tá pago Tá pago mesmo É que tá mesmo, tá, galera? Tá bom A gente vai, fechou? Galera, já comemos Já estamos cheios A barriga tá cheia O Paulão agora vai mandar bala, tá? Como é que é? O Paulão agora O Paulão na dança Tá, galera? Já estamos cheios Totalmente repletos Satisfeitos Só alegria O Paulão não brinca O Paulão Vai mandar bala, tá? Descarregou hoje Carregou hoje E vai começar a mandar bala É verdade, é? Descarreguei, carreguei Agora 2h38 Mas ele já estava enrolando Faz tempo ali comendo, né? Não, enrola mais que uma Um, umas, duas horas Uma hora e meia por aí Então ele agora vai mandar bala Para a galera Aí para Orlando Primeira vez que ele pega daqui Para Orlando Mas você vai para a Bois, né? É, é Só que no caso Você sai amanhã Ou depois da manhã A gente vai ter rola tanto, tá? Eu ia muito Eu ia muito para a tampa Ah, não, não No Home Depot No grande, é? No Home Depot É, no depósito Eu tive lá recentemente também É Ela duas paga seguidas É, mas nesse Orlando É a primeira vez Não, lá Lama de like Você não pode reclamar Nesse Se você reclamar lá Vão te meter esperando ainda mais Ah, é? Tem que ficar Você chega lá Fica cá Eu vou ver o que é que tem É verdade Sou manico Lá em Orlando Se você reclama da Bois Eles vão queimar contigo Vão te meter Você espera mais Você fica lá sossegado Que eles vão vir te atender Tudo na paz Vai, galera Vai lá, agora vai mandar bala Eu também vou mandar bala para gastos Eu chamo os amigos Aham Mas amigo Você só me olham, tá? Só me olhem Quando eu começar Quando eu entrar Aquilo vocês também diziam Mas Gilberto Você nunca para Nunca Rapaz Você precisa parar um pouco Agora parei também demais, tá? Hoje Completei uma semana parado Eu não vou contar o dia de ontem Porque eu só carreguei o caminhão Eu não trabalhei praticamente Então hoje Completei um dia parado Há uma semana parada Uma semana em casa E agora é só Terminar de tratar Tudo que eu tenho que tratar Porque às vezes Nós criamos uma expectativa De que vamos conseguir Resolver as coisas Mais rápido E não conseguimos Tem uma fila aí de quê? Pera aí Eu estou a olhar aquela enchente lá Estão a ver? Um montão de pessoas lá Não sei o que O que estão a fazer aí Já me despertou uma curiosidade Se tem comida O Gilberto vai atrás Tem comida O Gilberto vai atrás Então Há coisas às vezes Que você planeja Que você consegue resolver Em dois, três dias Negativo Leva vários dias E eu sou um tipo de pessoa Gosto de estar atento em tudo Eu corto o máximo possível Se eu contratar pessoas Para fazer mais atividades Porque eu também tenho possibilidade Para isso aqui Então por esse motivo É que eu pego E muita coisa Eu prefiro fazer Vamos sozinho Comprar-se umas pizzas Para levar em casa Para as crianças Nunca mais levei, tá? Vamos falar que o Gilberto Está um cuidado com a pizza Mas nunca mais levei Aqui é bem comum Às vezes Tem pessoas aqui Que fazem refeição De segunda a sexta-feira Só pizza, pizza Só final de semana Que vai no restaurante Aqui às vezes Não tem muita cultura De cozinhar Porque Estão sempre na correria Tem sempre coisas a fazer Sempre na correria Desculpa aí, tá galera? Isso é o alarme Estão sempre na correria Tem muita coisa para fazer Então às vezes Não acabam tendo Tempo de cozinhar Por isso que aqui É um país que mais tem pisaria Acho que os Estados Unidos É o país que mais tem pisaria É pisaria demais Isso aqui o Gilberto gosta? Adora! É isso aí, tá? Duas pizzas 33 dólares e 56 Esse é um negócio Que aqui rende muito E você ganha duas bebidas Gostou a ver? É como se fosse uma Coca-Cola Mas com menos gás E ela tem um pouquinho de De picante Picante não Como se fosse o Vic Uma coisa Como se fosse o Menta E hoje Eu não comi tanto A galera vai me zoar Gilberto comeu Comeu muito hoje Não Aquela hora de manhã Eu comi Sim Eu não acabei Mas eu comi Mas depois de tarde Quando eu fui lá Com o Paulo E a esposa dela Ana Eu quase que não comi nada Porque eu estava repleto Então daqui Vou comer Seja mais tarde Lá por volta das Nove Dez da noite Antes de dormir Porque eu também Durmo muito tarde Se eu durmo uma da manhã Tá galera? Esse sinal é bom demais Eu adoro isso aí As pessoas podem A pressionar E pedir prioridade E quando as pessoas Vejam aquilo lá Piscar os motoristas Eles param Dão prioridade É um sinal muito bom Mas eu vim aqui Pra mostrar isso aqui Esse carro Esse carro não Esse camping Esse moro Eu estou a negociar com ele Da outra vez Eu falei convosco Que eu estou a tirar Aquela aí Vou colocar um outro É Estou a negociar Esse aqui Esse aqui é um moro O dono está doente Então como o dono está doente Eu estou a negociar com a mulher O que ela está a me pedir É muito alto Muito alto não Ela está a tentar pedir O preço quase O preço de mercado Só que eu lhe falei Esse motorhome já está parado aqui Há quase um ano e tal Desde que o marido ficou doente Já nunca mais usaram Esse aqui é um 2015 2016, desculpa Foi fabricado acho que em 2015 Outubro Outubro de 2015 Aquele canopo daqui Já vou Já não tem Eu vou ter que repor Então são 2016 Mas está com pouca milhagem Está com aproximadamente Menos de 30 mil milhas Está com 28 29 mil milhas Muito menos Então o dono está doente Estou a negociar com a mulher Para ver se eles me vendem É um preço bem razoável Mas é bem provável Que eu vou fechar a mão com eles Se eu fechar com eles E aí eu vou estar a divulgar Quanto é que ficou Tá galera Isso aqui Quando fica muito tempo parado Ele começa a causar outros problemas Principalmente na drenagem Drenagem não Na hidráulica São caixas de música Que são colunas em Angola E ele também tem Aqui acho que é a cozinha Tem girador Esse aqui é o motorhome O motor V8 Da Ford Tá galera Lá atrás é o bunker Eu já abri Também já vi lá dentro Só que como eu não queria Eu não queria gravar por quê Eu não queria gravar Porque eu não tinha certeza De que se eu podia negociar mesmo ou não Mas como agora já está mais próximo Da negociação com eles Aí sim Naquele lado lá Também tem esse coisa aí Isso aí é o Toad O canopy Lá tinha Mas eles disseram que vou Até quando vou Dan ficou o vidro Eles foram no camping E danificou o vidro também Esse vidro aqui Isso foi trocado Porque essa coisa aí Quando vou Bateu aí Danificou esse vidro aí Tá galera Tá muito tempo aqui parado E Vamos lá ver o que vai dar Será que o Gilberto vai ficar com essa máquina Ah 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 Eu aí moro de boa Tá galera Aí é que eu moro de boa mesmo É o jeito Do jeito que eu estou a planejar Minhas coisas pra frente Se Deus abençoar E der tudo certo Eu quero morar uma vida assim Bem Mais bem normal mesmo Colocar uma internet aí Da Starlink Aí Starlink Starlink é a empresa de Elon Musk Colocar uma internet deles aí E depois em seguida A pessoa consegue trabalhar De qualquer parte Do Estados Unidos Ou do Canadá No México Às vezes o seguro Tu fala que Só te cobre 100 milhas Pra dentro Do México Mas pelo menos no Canadá Estados Unidos A pessoa consegue girar Tá É Então possivelmente É isso que vocês vão ver A substituir lá O Orphi que eu tinha Esse moron aí A oferta que eu dei pra ela Eu acho que ela vai aceitar Se ela não aceitar aquela oferta Vou bem dizer A contra oferta Porque eu já havia dado uma Eles rejeitaram Deram uma Eu também rejeitei Dei uma outra Eu acho que aí Vai subir mais um pouquinho Só vai subir por aí Uns 1.500 2.000 dólares Os cacau Os cacau Galera Há um tempo pra cá Vocês viram como é que Esse lago aí estava Estava congelado E essas árvores Estavam todas Todas secas Já está começando a florestar Novamente Estava aí Já está começando a ficar verde De novo Daqui a mais uns 2 meses 3 meses Isso vai estar Todas verdeado Vai ficar bem linda Essa região Daqui a mais uns 5 meses Ou menos Até A neve vai chegar Vai devastar tudo De novo Mas também já chegou Uma altura Que elas Também já sabem Que a faz delas Irem embora de novo Porque esse tipo de árvore Eu acredito que Em climas tropicais Ela não funciona Não aguenta Porque ela já se adaptou A esse tipo de clima Daqui da região norte Temperaturas muito baixas Ou às vezes Temperaturas muito altas Porque aqui Quando é frio É frio demais também Mas quando é calor Também quente demais Tá É muito quente Quando é calor Então Me deu essa ideia E só não sei Como é que vai ser Decidimos que vai ser 500 reais Também me comentaram Aqui Em vez de olhar Nos brasileiros Pararam mais para triste Galera É o seguinte Eu acho que a pessoa é nova Eu Tipo de comentário Às vezes eu não coloco aqui Por quê? Porque senão o pessoal Vai lá Mandar ripa Eu não quero que isso aqui aconteça Mas só para entender Eu não tenho descrição nenhuma A necessidade Que um país passe Que outro país passe Às vezes Quando as pessoas Colocam a questão De África Em geral Acham que É aqui Muitas das vezes Que aparece nas mídias Não é A mesma necessidade Que o pessoal No Brasil passa É que nós temos Passado lá em Angola Por esse motivo É que nós estamos aqui No país dos outros Porque senão Nós não estaríamos aqui Por mais que a pessoa Tenha um pouco No seu país Ou não tenha Ou até Não tem mesmo nada A pessoa procura Melhores condições de vida Às vezes não é melhor Condições de vida Somente financeira Estudo em saúde Educação Tudo isso varia Tudo isso aqui Leva em conta Com que a pessoa Tem uma mudança Então Quando eu distribuo Fazer esse tipo de sorteio Não vai ser especificamente Porque não Tem que ser para angolanos Ou coisa do gênero Não Eu vou sortear também Que vai abranger Angola Eu separei Porque o Brasil Porque o Brasil é muito grande E eu vou dizer Separei a América Latina Porque a América Latina É muito grande O Brasil em si É um dos maiores países do mundo E é o país Que eu mais tenho seguidores Então Eu tenho que ser Tão transparente Mesmo os meus conterrâneos angolanos Vão entender Por quê? Porque a maioria dos seguidores Que eu tenho Cerca de 80% 80% 80% dos meus seguidores Vivem no Brasil Uma menoria vive em Angola Outra parte vive em Portugal Vivem espalhados pelo mundo Imagina Você vai para uma sala de aula Você vai para uma escola E você chega em 3 salas de aula Você encontra uma sala de aula Que tem 50 alunos Você vai para outra sala de aula Que tem 19 alunos E vai para uma outra sala de aula Que tem 22, 23 alunos Você não vai dar A mesma quantidade de pão Que você deu naquela sala de aula De 15 alunos Ou 19 alunos Na outra sala de aula Tem 50 Não vai ser possível Então você tem que procurar Vocês estão a entender? É mais ou menos isso Que eu quero explicar Por esse motivo Que eu coloquei Angola Com outros países E coloquei o Brasil Praticamente com os países Da América Latina Tá galera? Obrigado pela tua dica Obrigado pelo teu comentário Não é um comentário mau Negativo Mas é só para salientar Que estamos todos Nas mesmas dificuldades Até o próprio Também preciso Porque se eu não precisasse Eu não estaria a amarrar carga Tá galera? Eu amarro carga Porque eu também necessito Então O pouco que eu consigo Eu faço Eu distribuo para outras pessoas também Eu faço doações No meu próprio salário Eu faço doação Agora Pelo canal Eu vou fazer sorteio Desde o primeiro dia Que eu abri o canal Eu sempre falei Que o dinheiro do meu canal Vai ser destinado A sorteios Tá galera? Eu sempre fui bem claro Isso aqui Eu vou pegar o dinheiro E vou repassar sempre A única coisa Que vai acontecer Quando tiver a chegar Para o final do ano Aí é que eu vou calcular Com o meu contador Quanto é que eu vou ter Que pagar de imposto Só pelo dinheiro Arrecadado pelo canal Aí o último Primeiro pagamento Do ano que vem Eu vou tirar Para pagar imposto Que sobrar Vou colocar novamente Na caixa Tá galera? Eu também recebo doações Tem pessoas aqui Que dão aqui no canal Fazem doação De 5 reais 50 reais Já recebi doação Até de 200 reais Aqui no canal E é bem-vindo Que ela dá Eu repasso Eu repasso Imagina essas pessoas Que também fazem doação Aqui no canal Já está perdendo o fôlego Imagina essas pessoas Que fazem doação Aqui no canal Também pensassem assim Ah porque não Eu não vou fazer doação No Gilberto Porque o Gilberto Já trabalha E tudo mais Ele pensa Não Eu vou fazer doação No Gilberto Porque o Gilberto Vai dar também Numa outra pessoa Tá galera? Obrigado aí Tá? Desculpa aí Se feri alguma sensibilidade Mas acho que não feri Bem explicado né? As pixas As pixas Tá galera? Esse Gilberto Também fala muito É que não Não é que eu falo tanto Tá? É que É preciso esclarecer Porque quando você fala Para o público E o público vai comentando Você vai lendo os comentários Você tem que esclarecer Porque senão Eu não teria pessoas Que assistem o meu canal Todos os dias É porque as pessoas Vejam o que eu falo E eu esclareço O que eu tenho em mão Que eu posso mostrar Eu mostro Com provas Se eu achar Que eu tenho alguma coisa Que não É melhor eu pegar Colocar o papel Ou colocar coisa assim Prova fácil Isso aí é uma rolota Eles estão a vender Cachorro quente Que é o hot dog Tá? Eu acho que isso aí Estão a vender o hot dog É uma coisa mais ou menos assim Porque Senão não tinha como Justificar aquela enchente É que o pessoal São bem solidários Tá? São bem solidários mesmo Eles muitas das vezes Só por eles verem Que tipo A pessoa está lá A vender E coisa do gênero Por mais que eles sabem Que tem casas que vendem Eles vão comprar Na pessoa Porque eles sabem Que ela se esforçou Pra ela chegar até aí E parar o carro dela lá Ela se esforçou Só que o Gilberto Não foi lá Porque já tem que ir pra casa Senão também iria lá Que era pra vocês verem um pouco Ah Não vai descarregar o cargueiro Coisa nenhuma Estou aqui Acho que tem um pouco De meus vídeos Se deliciar um pouco De meus vídeos Eu faço maratona deles Aqui já é um sinônimo De que vou embalar E vou embalar mesmo Tá galera Vou assistir ele até a pensão Meus amigos Só que vai ser essa semana mesmo Vai ser por esse aplicativo aí Que você já viu naquela hora O Bruno tá deixando aí pra vocês Tá? Eu vou estar no céu dia Amanhã eu vou estar na estrada Mas o final de semana Vai ser bem tranquilo pra mim Porque eu não vou carregar Esse final de semana Esse final de semana Eu vou ficar lá na região da Flórida Vou tratar alguns bens Que eu tenho que tratar Bem ou não? Algumas questões que eu tenho que resolver Na Flórida E depois de lá Se me der Eu vou descer pra Norte-Carolina Vou ficar lá na região de Charlotte Se não der Então eu fico mesmo lá Isso na segunda-feira Eu vou carregar pra voltar Então se no final de semana Eu passar na Flórida Ou passar na Norte-Carolina Vou estar a anunciar De quando é que eu faço sorteio Tá galera? Ou de quando não Da que horas é que eu faço sorteio Vai ser por esse aplicativo Então vai ser bem mais simples pra vocês Dessa forma Dessa forma aqui Não vai ter como Naquele dia eu fiquei doido Era uma vergonha pra mim Os meus vídeos já não são 100% bons São assim, assim Mas aquela live mais Que foi uma vergonha pra mim Então tirei lá do ar, tá galera? Fiquem ligados Que essa semana vai ter sorteio Espero que vocês tenham gostado Escrevam no canal Porque é o nosso canal Eu vou te ajudar pra vocês com felicidade 1h50 Tudo de bom Um ótimo dia Quem não viu aqui um trecho lá com o Paulão Tá lá no canal do Paulo A gente tava lá no restaurante E comemos Eu comi só um pouquinho O Paulo comeu A mulher dele comeu E foram todos felizes Tenham um ótimo dia Um bom trabalho Quem tiver no hospital Se recupera o mais rápido possível O Gilberto vai descansar um pouco E amanhã vou ter aqui Arrochar pra galera E nós Fiquem com Deus Fui E amanhã vou ter aqui E amanhã vou ter aqui E amanhã vou ter aqui